Oi, gente! No vídeo de hoje, eu trago pra vocês o meu top 10 especial co-wash. Eu já postei aqui no canal um vídeo falando tudo sobre co-wash, como que funciona essa técnica, quais os benefícios, como fazer, qual produto pode usar, qual produto não pode, enfim. Expliquei tudo sobre co-wash, esclareci todas as dúvidas de vocês. E aí, eu decidi trazer esse vídeo com o meu top 10 de produtos específicos pra co-wash. Eu ia fazer tudo num vídeo só, mas aí eu percebi que iria ficar quase que um filme, porque tem muito produto que eu gosto. E no outro vídeo, eu quis explicar mais detalhadamente sobre essa técnica pra não ter erro, sabe? Porque se você fizer errado, pode trazer malefícios mesmo pro seu cabelo, né? Como eu mencionei lá no vídeo, pode trazer a queda, o entopimento dos folículos capilares, seborréia, enfim. Mas, em contrapartida, se você faz tudo certinho, o seu cabelo pode ficar muito mais hidratado, muito mais nutrido, enfim. São muitos benefícios e eu expliquei melhor sobre isso nesse primeiro vídeo. Então, eu vou deixar o link pra quem ainda não assistiu aqui nos cards. Bom, então vamos começar. Assim como nos outros top 10 que eu faço por aqui, meio que não tem uma ordem certa. Eles estão em ordem aleatória mesmo. Inclusive, eu tenho vários outros top 10 aqui no canal. Tem top 10 de creme de pentear, que eu já tô precisando fazer outro atualizado. Tem top 10 de máscara, de shampoos hidratantes. Enfim, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês também. E bora lá, então, pros co-washes. Vou começar com esse co-wash da Weed Care. Eu tô completamente apaixonada por ele. Ele é um co-wash com anfótero, né? Ele tem o cocamidopropil... Gente, eu acho muito difícil falar. Cocamidopropil betaine na composição. Vou deixar o nome aí pra vocês, né? E no vídeo que eu falo melhor sobre co-wash, eu explico mais essa diferença. E esse é um co-wash, assim, maravilhoso. Ele limpa bem a raiz do cabelo, mas deixa o cabelo muito hidratado. Ele tem um cheiro maravilhoso. Ele deixa o cabelo cheiroso mesmo. E ele vem 500ml. É uma embalagem grande, rende bastante. O formato da embalagem, essa tampinha, assim, de pump... Nossa, eu amo. Eu acho super prático. A composição dele é muito boa também, né? Os ativos são muito bons. Tem manteiga de murumuru orgânica. Óleo de linhaça dourada. E extrato de avelã. Os ativos são 100% vegetais. Enfim, eu sou, assim, apaixonada por esse co-wash. Uso demais. E ele rende muito também. Outro co-wash maravilhoso é esse aqui da Soul Power. Ele foi o que eu usei naquele vídeo, né? E eu gosto demais também dele. Esse é o No Bubble Magic Wash. Ele também tem uma composição muito, muito boa. O que eu acho que é importante a gente olhar, né? Tem que ter ativos que vão fazer bem pro nosso couro cabeludo. Que são realmente bons. E ele tem um blend de extratos vegetais. Aquileia, sálvia, menta, alecrim e quilaia. Colágeno vegetal e extrato fitoglicerinado de uva. Então, é uma composição muito boa. E ele tem o anfótero na composição. E eu gosto demais. Eu acho que esse daqui também é um dos que eu mais uso, assim. Sério, vale muito a pena. Ele vem em 315ml. E os produtos da Soul Power também rendem muito, muito mesmo. Os produtos são super concentrados. Então, vale super a pena. Próximo co-wash é esse aqui da Salon Line. Ele é o da linha SOS Bomba. Eu já usei muito esse produto. Hoje em dia, acaba que eu não uso tanto. Eu fico querendo testar outros diferentes. Mas eu lembro que um tempo atrás eu usava bastante. Eu não sei se ele ainda tá disponível pra compra. Eu não sei se ele já saiu de linha, se mudou a embalagem. Mas eu lembro que eu gostava bastante também. Ele é super hidratante. Tem um cheirinho gostoso. Ele vem em 300ml. Ele tem na composição... É... Whey Protein, Depantenol, Vitamina A, Biotina e Óleo de Rícino. Outro co-wash maravilhoso é esse daqui da Vichy. Eles lançaram esse ano. Tem pouco tempo. E ele é o Sense Care da linha Dercus Technique. E aqui diz... Creme de limpeza capilar, lava, condiciona e acalma. Ele realmente é muito gostoso. Assim, o sensorial dele é muito bom. E ele é realmente um co-wash que limpa, mas que hidrata o cabelo, sabe? Ele tem mesmo esse efeito condicionante. Então é super tranquilo você usar só ele e não usar uma máscara ou um condicionador depois. Uma coisa que eu vi algumas meninas que testaram falando é que ele ajuda no day after, sabe? Ele é um tipo de co-wash que te dá uma sensação de limpeza por mais dias. E eu testei ele algumas vezes e gostei bastante também. A minha irmã usa ele e gosta muito. É uma indicação, assim, dela. E ele é pra todos os tipos de cabelo. A composição dele também é muito boa, né? Os produtos da Vichy têm uma composição muito boa. Censirine mais Madecassoside. Não sei se é assim que fala, gente. Esses nomes, assim, de ativo é uma loucura. Para reduzir a coceira e os desconfortos do couro cabeludo instantaneamente e por 48 horas. Eu gostei muito. Achei ele bem gostoso, assim. E ele tem 400ml, viu? Isso é algo que é sempre bom a gente comparar quando for comprar, né? Comparar a quantidade. Porque muitas vezes a gente só olha o preço e não vê a quantidade. Então fiquem atentas a isso. Agora eu vou pra uma linha de cremes multifuncionais. Que tem várias funções. E dentre elas, a função de co-wash. Vou começar aqui com o Easy Mix da Soul Power. Esse creme é muito bom. Ele é ótimo pra você usar como finalizador também. Porque a composição dos produtos da Soul Power, né? É bem potente, é hidratante. Então é um creme que realmente fica muito bom como finalizador. E ele tem também essa função de co-wash, né? Aqui diz. Co-wash, pré-shampoo, condicionador e creme finalizador. Eu amo esse tipo de produto pra levar em viagem. Porque um produto só faz várias coisas. E daí você economiza espaço na mala. Ele tem 315ml. Na composição tem manteiga de carité, depantenol, vitamina E e aminoácidos. E o cheiro dele é muito bom. Eu amo esse cheiro. Eu gosto muito de usar ele também pra fazer misturinha de uma equitação noturna, né? Eu coloco ele ali e misturo com óleos vegetais. Mais um dessa linha de multifuncionais é o Yamasterol, né gente? Não tinha como falar de co-wash e não falar do Yamasterol. Porque é um produto muito antigo, assim, super popular pra essa função. O Yamasterol, eu acho que é o creme multifuncional mais antigo, assim. Acho que foi um dos primeiros. E aqui até diz, indicado para co-wash. Ele vem 320ml. Ele tem babosa e depantenol. E assim, o cheiro dele é um cheiro mais, assim... Não é nossa, que cheiro maravilhoso. Ele é um cheiro bem nostálgico, né? E o bom é que é um produto bem baratinho, né? Então fica aí a dica pra vocês. E falando em produto baratinho, também não tinha como não ter potão da Scala nesse top 10. Eu acho que os potões da Scala são uns dos mais usados pra co-wash. Eles só não são tão, tão, tão usados assim porque eles não têm nenhum agente de limpeza, né? Eles só têm os agentes emolientes. Eles não têm a fótero, não têm aqueles outros agentes. Enfim, eu explico mais sobre isso no vídeo do co-wash. Mas assim, no geral, no dia a dia, quando eu quero uma limpeza mais suave, quando eu vejo que não tá precisando de um anfótero, de um co-wash que traga essa limpeza, eu vou nos potões da Scala e eu acho super prático. São produtos muito baratinhos. Eles rendem muito, né? Porque vem bastante produto. Tem aqui 1kg de produto. Então assim, realmente é uma opção muito barata, muito prática e que pode te ajudar bastante. Você pode usar ele depois como creme de pentear, como condicionador, como máscara de tratamento. Enfim, eu coloquei esse daqui como exemplo, né? O Mais Cachos, mas eu uso todos os que eu tenho aqui, né? Assim, pra co-wash. Tem um de amido de milho, de banana. Enfim, você pode ir testando e vendo qual você mais gosta. E outro dessa categoria de multifuncionais é o Multi da Salon Line. Ele também tem essas várias funções, né? Ele é indicado pra pré-shampoo, condicionador, creme de pentear e co-wash. Ele é bem parecido com o Yamasterol. Até o cheiro eu acho bem parecido. Ele tem vitamina A, vitamina E e depantenol. E ele é um produto que eu realmente já usei bastante, assim, pra fazer misturinha, pra fazer co-wash. Mas não muito pra finalizar, porque ele é um finalizador mais leve. Mas se você gosta de produtos leves pra finalizar, com certeza você vai se identificar com esse daqui. Ele vem em 300ml. Pra não deixar nenhum condicionador liberado de fora, né? Porque a maioria dos produtos que eu indiquei aqui ou são esses cremes de limpeza próprios pra co-wash, ou são esses potões, ou são multifuncionais, enfim. Mas, como eu explico no outro vídeo, a técnica de co-wash mais tradicional, digamos assim, né? Como começou, eram com condicionadores mesmo, condicionadores liberados pra no pool. Então, qualquer condicionador que não tenha parafina, petrolato, óleo mineral, silicone solúvel e silicone insolúvel, você pode usar pra fazer o co-wash. Então, o condicionador que eu vou indicar aqui é esse condicionador anti-ressecamento Magic Help, da Soul Power. Ele é maravilhoso esses dias. Eu indiquei ele nos stories, eu uso bastante. É um condicionador que eu uso muito no meu dia-a-dia. Tem o shampoo, né, dessa linha também, a duplinha dele. E eu amo. Vem em 315ml. E aí, ele é liberado pra no pool. Você pode usar ele também como co-wash. Então, fica aí a dica pra vocês. Ele tem depantenol, manteiga de karité, óleo de oliva, óleo de macadâmia e extrato fitoglicerinado de uva. E agora vamos pro décimo produto desse top 10, né, porque eu gravei o vídeo e só na edição a gente foi perceber que eu esqueci de um produto. E agora eu vou falar aqui pra vocês. Que é esse produto aqui da Diva Curl. Ele é realmente específico pra co-wash. Ele é o No Pool Original Shampoo Higienizador Condicionante Sem Espuma. Eu gosto demais desse produto. Pena que ele é pequenininho, vem pouquinho e é caro. Mas assim, eu gostei demais. Eu tô querendo comprar de novo porque eu achei ele muito bom. Tem vídeo aqui no canal, né, da rotina capilar completa com o Diva Curl. Vou deixar nos cards pra vocês. E lá eu falo mais desse produto. A hora que você aplica ele no couro cabeludo, ele dá aquela sensação de refrescância. E fica por bastante tempo. E eu gostei demais disso. Ele tem um cheiro muito bom. Limpa, sem ressecar. Enfim, maravilhoso. E agora eu quero saber de vocês. Vamos aproveitar os comentários aqui pra gente trocar dicas. Quais produtos vocês mais usam pra co-wash? Quais são os favoritos de vocês? Me contem aqui que eu quero saber. E deem também sugestões de outros top 10 que vocês querem ver por aqui. Eu posso trazer top 10 de creme de pentear atualizado. Eu fiz um de gel, gelatina, geleia também. Vou deixar a playlist nos cards. E eu posso trazer também top 10 de outros produtos que não sejam de cabelo, né? Eu posso trazer top 10 de base, corretivo, paletas, batons. Enfim, me contem aí o que vocês querem ver por aqui. Porque é um assunto que eu amo falar. Eu amo falar sobre beleza, indicar produtos. E eu amo saber também as indicações de vocês. Então façam o top 10, top 5, top 3 de vocês aqui nos comentários, tá bom? Compartilhem esse vídeo com aquela amiga que ama dicas de cabelo. Compartilha também nos seus stories lá no Instagram. E me marca que eu quero ver, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!